O CONCERTO Esses mais de 40 anos de amizade estão lá, são quase implícitos, até porque quando esta aventura começou, também foi essa amizade que nós quisemos prolongar. Já tínhamos sido convidados um do outro e é engraçado porque cantamos juntos em todas as canções e muitas vezes sou eu que começo uma canção do Jorge e vice-versa. O próprio concerto é uma surpresa em si, que eu acho muito rica, porque muita gente não tem noção da energia que passa naquele concerto e é muito grande. As festas do mar, este ano vão ser as melhores, vamos lá estar nós.